Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Esse é mais um boletim com informações e comentários a respeito da guerra na Ucrânia. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para ser informado de novos vídeos, curta e compartilhe esse vídeo, pois isso nos ajuda a crescer. Se você já for inscrito, verifique a sua inscrição e se as notificações continuam ativadas. Mas vamos ao boletim logo depois da vinheta. Cerca de 200 mil pessoas seguem presas no porto de Mariupol, cidade na costa do Mar Negro, a maioria dormindo em subsolos para se proteger dos bombardeios. Metade das 400 mil pessoas da cidade deveriam ter sido evacuadas ontem, domingo, mas isso não aconteceu porque o cessar-fogo fracassou com os dois lados, Rússia e Ucrânia, se acusando mutuamente. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou hoje que está abrindo seis corredores humanitários e que interromperia as hostilidades a partir das 10 horas, horário de Moscou, para permitir que os civis deixem as áreas de batalha. Um corredor seria aberto da capital Kiev para a cidade de Gostomel, dois da cidade portuária de Mariupol para Zaporizia, na Ucrânia, bem como Rostov-Ondon, disse o porta-voz do Ministério Igor Konashenkov. Mais duas passagens seguras ligariam a cidade de Sumy com a cidade ucraniana de Poutava e a cidade russa de Bolgorod e também a cidade de Kharkiv, com Belgorod, na Rússia. As informações sobre os corredores humanitários foram fornecidas à liderança ucraniana e aos órgãos relevantes da ONU, da Cruz Vermelha e da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa. O Ministério informou que esses corredores atenderam a um pedido pessoal do presidente francês Emmanuel Macron. Comentando a declaração do Ministério da Defesa russo, a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshuk, se opôs à abertura desses corredores humanitários, dizendo que, abre aspas, as conversas devem continuar, mas não entre os militares. Fecha aspas. Um porta-voz do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a proposta russa é completamente imoral. Segundo ele, abre aspas, são cidadãos da Ucrânia e devem ter o direito de evacuar para o território da Ucrânia. Fecha aspas. As delegações da Rússia e da Ucrânia já estão na Bielorrússia para a terceira rodada de negociações de paz. Na semana passada, os dois lados concordaram em abrir corretores humanitários, para bem permitir que os civis saíssem de algumas zonas de combate, mas, por enquanto, nenhum deles funcionou até agora. Vamos ver se esse que os russos anunciaram hoje funciona. As delegações iniciaram a terceira rodada de negociações há pouco. Antes do início da reunião, o delegado-chefe da Rússia, o assessor presidencial Vladimir Medinsky, disse que os três blocos de questões vão ser discutidos. O acordo político interno, aspectos humanitários internacionais e questões de assentamento militar. Também deve haver uma outra tentativa de discutir o trabalho dos corredores humanitários. Nos Estados Unidos, tanto republicanos como democratas pediram ao presidente Joe Biden que proíba as importações de petróleo da Rússia. O senador Marco Rubio disse que os Estados Unidos têm capacidade mais do que suficiente para produzir petróleo para compensar a percentagem que os americanos compram da Rússia, que seria de apenas 8% do total. Ontem, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos e seus aliados estão em negociações ativas para proibir as importações de petróleo bruto da Rússia. Respondendo a uma pergunta sobre se os Estados Unidos vão impor uma proibição unilateral do petróleo russo, ele disse que, abre aspas, uma marca registrada de tudo o que foi feito até agora foi essa coordenação com aliados e parceiros e que eles são muito mais eficazes em todos os aspectos. Fecha aspas. Hoje, depois dos comentários do Blinken, os preços do petróleo subiram quase 10% durante a noite. O petróleo Brent hoje passou dos 130 dólares. Na semana passada, os preços da gasolina nos Estados Unidos atingiram o nível mais alto em quase 10 anos. A média nacional ficou em 3,84 dólares por galão de gasolina comum, que é a mais alta desde setembro de 2012. Com o risco de proibição de importação do petróleo russo, não só os preços do petróleo dispararam, mas as bolsas de valores caíram no mundo inteiro, inclusive na Ásia, moedas caíram e todo tipo de commodity subiu. Alguns economistas estimam que se as importações da Rússia forem cortadas, os preços podem chegar a 200 dólares o barril. Como eu falei, não é só o petróleo, mas as commodities como o níquel, alumínio, zinco e cobre subiram. Subiu também o preço futuro, o mercado futuro de trigo e milho. E tudo isso vai aumentar a tendência global de inflação mais alta. Os preços do ouro também estão subindo. Agora, ontem, os ministros da Alemanha alertaram contra a proibição das importações de energia russa. A ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, disse que essa medida seria inútil porque não se sustenta a longo prazo. Segundo ela, não adianta cortar a importação de energia da Rússia e em duas ou três semanas descobrir que a Alemanha só tem eletricidade por alguns dias e ter que voltar atrás nas sanções. Ela disse que a Alemanha está preparada para pegar um preço econômico muito alto, mas que se amanhã a Alemanha ou a Europa ficarem sem energia elétrica, isso não vai parar os tanques. Palavras dela. Já o ministro das Finanças Alemão, Christian Lindner, disse que a Alemanha não deve limitar a sua capacidade de se sustentar. De acordo com ele, ao invés de boicotar a energia russa, a próxima rodada de negociação, de sanções, perdão, deveria atingir os oligarcas que enriqueceram com o presidente Vladimir Putin. É importante lembrar que a Alemanha importa cerca de 55% do gás e 42% do petróleo e carvão da Rússia. Agora, de acordo com a Reuters, citando a agência russa Prime, a Gazprom continua a fornecer gás via Ucrânia no mesmo volume do dia anterior, de 109,5 milhões de metros cúbicos por dia. As consultorias KPMG e PwC, PricewaterhouseCoopers, disseram que estão encerrando as operações na Rússia. A PwC tem 3.700 funcionários no país e a KPMG disse que está saindo também da Bielorrússia e que isso vai afetar mais de 4.500 funcionários desses dois países. A Netflix, a American Express, a Nike, a IKEA, a BP e a Shell também anunciaram planos para sair da Rússia. As varejistas testes H&M americana, Mango espanhola, a Marx Spencer britânica, anunciaram na semana passada que encerraram os negócios e suspenderam exportações para a Rússia. A americana PHV, ou perdão, PVH, disse que interrompeu todas as atividades comerciais na Rússia e na Bielorrússia a partir de hoje. E hoje a Nova Zelândia anunciou que vai impor sanções à Rússia, incluindo um plano para impedir que superiates, navios e aeronaves russos entrem em suas águas ou espaço aéreo. A Coreia do Sul também endureceu, proibindo transações com o Banco Central da Rússia. Na contramão, a Fast Retailing, uma varejista japonesa de vestuário, disse que vai manter suas lojas na Rússia. O CEO da empresa disse que vestuário é uma necessidade da vida e que o povo da Rússia também tem o direito de viver. Mas acrescentou que todos os países devem se opor à guerra. A McDonald's e a PepsiCo também continuam operando na Rússia. A Danone, francesa, disse que está suspendendo todos os projetos de investimento na Rússia, mas que vai manter a produção e a distribuição de produtos lácteos frescos e de nutrição infantil para atender as necessidades alimentares essenciais da população local. O TikTok, aplicativo de vídeo chinês, disse ontem que vai suspender a transmissão ao vivo e o upload de vídeos na Rússia, enquanto analisa as implicações de uma nova lei de mídia assinada na sexta-feira pelo Vladimir Putin. A empresa disse que precisa analisar as implicações de segurança dessa lei e que as mensagens do aplicativo não seriam afetadas pela decisão. Tem muita gente dizendo por aí que o TikTok também vai sair da Rússia. Não é bem isso. Eles estão analisando as implicações da lei para ver se realmente saem ou não. A Visa e a Mastercard disseram no sábado que estão suspendendo as operações na Rússia e que vão encerrar todas as transações no país em poucos dias. Os bancos russos acreditam que os cartões Visa e Mastercard emitidos por bancos russos vão funcionar na Rússia e em outros países por cerca de três dias, mas que depois vão continuar utilizáveis na Rússia porque as transações vão ser processadas por uma operadora nacional russa, mas não vão mais funcionar para pagar menos no exterior. No entanto, de acordo com o Sberbank, o maior banco da Rússia, os clientes vão poder sacar dinheiro, fazer transferências e pagar tanto em lojas offline quanto em lojas de internet, russas, obviamente, porque as transações passam por um sistema nacional russo e não dependem de sistemas estrangeiros. A Rússia vem tomando medidas para aumentar sua independência do sistema financeiro desde a anexação da Crimé em 2014. Eles criaram um sistema de mensagens bancárias conhecido como SPFS, como alternativa ao SWIFT, e um sistema próprio de pagamento com cartões chamado MIR, que opera desde 2015. Além disso, o alternativo ao SIP também tem a chinesa SIPs, o sistema chinês SIPs, que a Rússia também deve estar aderindo aí. Além disso, vários bancos russos disseram que vão começar a emitir cartões usando o sistema chinês UnionPay, em conjunto com a rede russa MIR. O Sberbank disse que está estudando essa possibilidade e que vai informar sobre o lançamento em breve. Outro grande banco russo, o Alphabank, disse que já está trabalhando para lançar cartões baseados no UnionPay e outro grande banco, o Tim Koff, disse que também tem planos nessa linha. Segundo a Reuters, pelo menos oito bancos russos de menor porte já trabalham com o UnionPay. O UnionPay é aceito em 180 países. A Rússia aprovou hoje uma lista de estados e territórios estrangeiros que cometem ações hostis contra a Rússia, suas empresas e cidadãos. A lista inclui os Estados Unidos e o Canadá, os países da União Europeia, o Reino Unido, a Ucrânia, Montenegro, Suíça, Albânia, Andorra, Islândia, Liechtenstein, Mônaco, Noruega, San Marino, Macedônia do Norte e também Japão, Coreia do Sul, Austrália, Micronésia, Nova Zelândia, Singapura e Taiwan. Os países e territórios mencionados na lista impuseram ou aderiram as sanções contra a Rússia e o presidente russo Vladimir Putin disse que as sanções que vêm sendo aplicadas praticamente equivalem a uma declaração de guerra. O primeiro-ministro australiano Scott Morrison pediu à China que se junte ao esforço de impedir a invasão à Ucrânia pela Rússia, alertando que o mundo corre risco de ser remodelado por um arco de autocracia. Ele disse que nenhum país vai ter um impacto maior para o encerramento dessa guerra do que a China. Agora, de acordo com a economista-chefe da Ásia Pacífico do Banco de Investimentos Natixis, Alicia Garcia Herrero, sanções pesadas destinadas a prejudicar a economia russa abrem uma oportunidade para a China. Ela disse que a China tem muito a ganhar com essa posição e que o risco é bastante limitado. Segundo ela, as sanções certamente vão aproximar a Rússia da China. E na China, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, disse que a Cruz Vermelha da China vai fornecer ajuda humanitária à Ucrânia o mais rápido possível. E disse também que a amizade da China com a Rússia é sólida. Ele disse que as perspectivas de cooperação são brilhantes e acrescentou que não importa o quão sinistra seja a situação internacional. Tanto a China quanto a Rússia manterão sua determinação estratégica e vão impulsionar continuamente a sua parceria estratégica abrangente de coordenação na nova era. Segundo ele, as causas da situação na Ucrânia são complexas e não aconteceram da noite para o dia. Ele usou uma expressão tradicional chinesa que diz que um metro de gelo não se forma em um único dia. E disse também que resolver problemas complexos requer calma e racionalidade ao invés de jogar lenha na fogueira e intensificar as contradições. Segundo Wang, a China apoia as negociações de paz e está em contato com os dois lados. Ele disse que a China está disposta a continuar a desempenhar um papel construtivo na promoção da paz e na promoção de negociações e está disposta a trabalhar com a comunidade internacional para realizar a mediação necessária quando necessário. Até aqui, a China não condenou o ataque da Rússia à Ucrânia e nem chamou de invasão. E pediu aos países ocidentais que respeitem as preocupações legítimas de segurança da Rússia. É importante lembrar que o Vladimir Putin se encontrou com o Xi Jinping por ocasião dos Jogos Olímpicos de Inverno no mês passado em Pequim e eles assinaram uma parceria estratégica com o objetivo de combater a influência dos Estados Unidos e disseram que não haveria áreas proibidas de cooperação. O Wang também criticou os Estados Unidos e disse que a diplomacia de Washington na Ásia se equivalia a construir uma versão indo-pacífica da OTAN, que visa salvaguardar o sistema hegemônico liderado pelos Estados Unidos, afetar a arquitetura de cooperação regional liderada pela ASEAN e minar os interesses gerais e de longo prazo dos países da região. Segundo ele, abre aspas, isso vai contra a visão comum dos países de paz, desenvolvimento, cooperação e resultados em que todos ganham. Fecha aspas. Ele disse também que haveria consequências insuportáveis se os Estados Unidos continuassem a apoiar a independência de Taiwan. e não aceitou comparações entre a invasão da Ucrânia pela Rússia e o desejo da China de reunificar a ilha. Ele disse que, abre aspas, a diferença fundamental é que Taiwan é uma parte inalienável do território chinês e é um assunto interno da China, enquanto que a Ucrânia é uma disputa entre a Rússia e a Ucrânia. Fecha aspas. O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett manteve conversas presenciais ou por telefone com o Vladimir Putin, com o Emmanuel Macron da França, com o Recep Erdogan da Turquia e com o chanceler alemão Olaf Scholz. De acordo com a mídia israelense hoje, citando autoridades israelenses não identificadas, os russos teriam informado que sabem o paradeiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mas que não querem causar nenhum dano a ele, pois a intenção é prendê-lo, mantê-lo vivo e prendê-lo. O Recep Erdogan falou por telefone ontem, domingo, com o Vladimir Putin. Segundo a presidência turca, o Erdogan pediu ao Putin para declarar um cessar-fogo na Ucrânia, abrir corredores humanitários e assinar um acordo de paz. A Turquia condenou a invasão e se ofereceu para assediar as negociações, mas se recusou a impor sanções contra Moscou. O Kremlin informou que o Putin disse ao Erdogan que a Rússia só vai interromper as operações militares se a Ucrânia parar de lutar e atender as exigências de Moscou. Ele disse também que a operação estava caminhando de acordo com o planejado. A Turquia disse que reunir os ministros das Relações Exteriores da Ucrânia e da Rússia para conversas em um fórum de diplomacia que ocorre entre 11 e 13 de março na Turquia é um dos objetivos dela. O ministro das Relações Exteriores turco, Benvlut Cavuzoglu, disse que quer fazer essa reunião em formato tripartite na quinta-feira, dia 10. Tanto a Rússia como a Ucrânia receberam bem a oferta, mas ainda não está claro se os dois vão participar. A Polônia, a Eslováquia e a Bulgária têm caças MiG-29 do mesmo tipo operado pela Força Aérea Ucraniana. E um dos resultados das sanções contra a Rússia é que essas aeronaves muito provavelmente vão ficar sem peças e sem manutenção e, portanto, logo vão se tornar inúteis. Por conta disso, ontem o secretário do Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos estão considerando enviar caças F-16 para a Polônia se os poloneses concordarem em enviar os seus MiG-29 para a Ucrânia. A Polônia já tinha rejeitado essa ideia porque a Rússia pode interpretar isso como um casus belli, uma razão para a guerra. Ainda ontem, mais cedo, o porta-voz do primeiro-ministro polonês tinha se referido a essa possibilidade como fake news. Já a Bulgária disse que precisa dos seus MiG-29 para a sua própria defesa aérea. Dadas as declarações, parece que a Polônia não topou a ideia. Além disso, outra dificuldade seria como transferir essas aeronaves para a Ucrânia. E, de acordo com uma notícia da Associated Press, também haveria problemas com o envio dos F-16, devido a problemas com atrasos na produção. A situação militar não mudou de forma significativa no fim de semana. As forças russas continuam se concentrando para mais operações ofensivas, cercando a leste e oeste de Kiev, a oeste de Kharkiv, em direção a Mikolaiv e Odessa. Mas ainda não iniciaram novos ataques em larga escala. A Rússia aumentou os ataques aéreos e de artilharia e foguetes contra posições militares e de infraestrutura da Ucrânia. As forças ucranianas teriam conduzido um segundo contra-ataque em dois dias, perto de Mariupol. O Estado-Maior Ucraniano relatou a presença de uma grande concentração de forças russas a oeste de Kharkiv, que, segundo ele, devem lançar uma ampla ofensiva a sudoeste em direção do rio de Dnipro nas próximas horas. Vamos acompanhar. Bom, a gente vê que mais e mais empresas estão aderindo às sanções e uma tentativa de asfixiar completamente a economia russa. O que talvez mais chamou a atenção de ontem para hoje foi a saída da Visa e da Mastercard, mas, pelo que se nota, a Rússia vinha se preparando e parece que vai ser capaz de rapidamente migrar para a alternativa chinesa do UnionPay. Como eu comentei dias atrás, os bancos chineses relataram um aumento significativo na procura de empresas russas para abrir contas. Ao mesmo tempo, há casos de empresas ocidentais que não aderiram ou aderiram apenas parcialmente. A questão de petróleo e gás continua e, apesar das pressões, a Alemanha, por exemplo, a julgar pelas declarações dos ministros das relações exteriores e das finanças, já se manifestou claramente contra cortar as importações, apesar de ter suspendido o processo de certificação do Nord Stream 2. Quanto às empresas privadas que não estão aderindo, aliás, que estão aderindo ao boicote, às sanções, é de se acompanhar por quanto tempo efetivamente vão manter essas sanções. Depois que passar essa euforia inicial, eu não descartaria, por exemplo, que em um período de crise qualquer, um pouco mais adiante, algum executivo, precisando aumentar a lucratividade, não olhe de volta para o mercado russo, que é grande, e não analise como ele impactaria positivamente os resultados. Enquanto isso, a China vai certamente se beneficiar e, apesar de alguns analistas que estão dizendo que a guerra na Ucrânia pode, de alguma forma, ir contra os interesses da China, as declarações do ministro Wang Yi de ontem deixam claro que Pequim apoia Moscou. A gente não pode esquecer, eu repito, como falei agora há pouco, que o Putin e o Xi Jinping assinaram uma parceria estratégica há cerca de um mês e disseram que não haveria áreas proibidas de cooperação. Obviamente eu não posso afirmar isso, aí é uma especulação minha, mas dado o curto prazo do anúncio da parceria e o início da invasão, eu não duvidaria que o Xi Jinping não tivesse pelo menos algumas indicações de que isso poderia acontecer. É possível que se ele não tivesse pelo menos alguma indicação, talvez as declarações do ministro Wang não fossem tão solidárias. Mas vamos acompanhar. Enquanto isso, continua aí o drama dos refugiados. A terceira rodada de negociações de paz está acontecendo agora. Esperemos que essas negociações possam se conduzir a bom termo, pelo menos no que diz respeito aos refugiados. Esse é o canal do Velho General. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se também e apoie os canais parceiros, o canal Arte da Guerra, do Comandante Farinazo, o canal Ao Bom Combate, do Coronel Chivers, o canal do Rogério Anitabliam, o canal Brasil Independente, do Felipe Quintas, o canal dos Irmãos Russo e o canal do Rubem Gonzalez. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.